Vou parar rapidinho. Olá, 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 olá! Você vai embora, olá! Eu esqueci alguma coisa. Eu esqueci aqui, que eu não vi. Vícero! Quem é que tem um desse em casa? Que legal! Olha, eu tenho um poder. Seu nome? Marcia. Marcia. Você se sentia aqui? Você se sentia? Escuta! Atrás da televisão da Marcia tem um desse, não tem, Marcia? Tem. Você sabe? Eu senti. Eu senti. Eu senti. Todo mundo tem uma coisa atrás da televisão, tá ligado? A televisão tem um... Quantos aparelhos a gente vai ligar por tomada? Na tomada. Na tomada só. Um. Um com três liga quantos? Três. Tá certo com isso? Três. Três. Se a tomada tenta pra uma aparelha, a gente vai ligar apenas com uma aparelha. Quando a gente usa o quê? A gente sobrecarrega a tomada. Ela trabalha desse jeito. Quando ela vai entrar em pico, vai queimar seus aparelhos e pode até acabar o incêndio na casa. Certo? É. O segundo e o correto é puxar uma tomada. Chega em casa hoje, usa o pai pra tua mãe, puxa uma tomada. Não precisa dizer que eu conheço. Puxa uma tomada. Por quê? Se você vai reparar que na tomada que vocês usam o quê? Mexe lá. Ela já tá com maior contato. Porque ela começa a querer entrar em pico. Então, não use no T. Certo? Não use o quê? É uma tomada saída pra ele. Certo? Obrigado, gente. Tchau.